Temos uma caneca, pessoal. Por que é que eu tenho noção que no primeiro dia ou no segundo vai já deixar que a caneca é partir? Não, acho que a caneca não vou partir, pessoal. Vejam bem a caneca. Olhem a caneca do canal. Pois é, querem uma caneca bonita, mandem-me no Instagram. Que depois eu vos digo os preços. Não vou oferecer também, né? Não querem mais nada. Memo, meu. E agora, como já não é um copo de hidro, vocês nunca vão saber... Saber? Nunca vão saber o que é que eu estou realmente a ver. Nunca vão saber que ele está a ver com palver. É a urina. Olá, pessoal. Eu sou o Macro. Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Como sempre, nós temos aqui o assistente mais bem pago do YouTube. O assistente. Assistente, olá. Boa tarde, sou rico. Já é a segunda vez que eu te apresento da mesma maneira. Isso é a segunda vez que eu respondo da mesma maneira. Antes de mais, espero que o próximo sexto esteja muito bem. Hoje temos aqui para ver... Ah... Estou a desejar, assistente? O assistente, estás com tanto sono que até estás a chorar dos olhos. Se tivesse chorado o cu era pior. Não, também chora-se. O assistente não dorme. Ele fica acordado até às seis e meia da manhã, depois acorda à uma e pensa que é muito cedo. Hoje nós estamos aqui para ver... Cenas à toa de reality shows portugueses. Não, não é à toa porque eu já estive aqui a escolher mais ou menos os vídeos. E pessoal... Ah, pessoal. É o seguinte. Nós temos desde pessoas muito burras até reality shows espetaculares. Queres começar pelo o quê? Pessoas mesmo burras. Não, vou começar pelos reality shows... Esse foi esse mesmo que eu disse. Vamos explicar pelos reality shows espetaculares porque quem manda... Foi esse mesmo que eu disse. Foi ele. Olha, tu sabes que o Toy... O Toy já teve o seu programa de televisão, sabia? Sei. Quer dizer, acho que agora está com uma coisa qualquer na RTP. Mas antes já teve um programa, um reality show dele, sabia? Sabia. Sabes como é que eles... Como é que se chamava? A casa do Toy. Não. Então, foi que eu disse. Não, não. Não é assim, caralho. O que é que disseste? A casa do Toy. Mas não é na casa do Toy. É na casa do Toy. Este programa foi um programa, acho, realizado pelo SIC, que foi ao ar, tipo, em 2000 e picos. E fala, obviamente, como o nome diz, da casa do Toy. Não, fala da vida do Toy dentro da casa dele e fora da casa dele. E temos aqui alguns certos. Do caralho, puto. Do caralho. Tu percebeste o que é que eu até estava aqui a fazer para o pequeno almoço? Não percebi o que é que eu estava a cozinhar. Quasicamente, uma meia garrafa de vinho tinto para cima de um prato. E depois ali pão e mel. Claro. Mas o Tuga é o que come ao pequeno almoço. Logo ali enfrescar ali vinho tinto, que é para... Podia correr bem. O almoçou um shot de vinagre e tremou-se. Mais nada. Todas as multas que tenho e que apanhei na vida em muitos anos de carta foram somente por excesso de velocidade. Diz o Toy enquanto se deixa filmar claramente acima dos limites de velocidade que toda a gente sabe que uma autostrada é 120. Pois. Me canta Toy, caralho. Pessoal, eu volto a repetir. Isto aqui era um real a t-shirt, pessoal. E sabes que fora este excesso de velocidade, o Toy tem uma maneira muito peculiar de conduzir. Ah. Olha lá como é que ele conduz aqui. Estou a conduzir com o joelho, como já deve ter este parado. Tem que ser umas calças bem aderentes. Mas nada, mas nada o homem, o homem é tão acho-alpha, tão Toy, que nem precisa de conduzir com as mãos. Ele usa os joelhos, puto. Ele usa os joelhos. Usa os joelhos desde que tem umas calças bem aderentes. Portanto, aquelas calças de ganga, chungas da puma que tu usas, não podem. Mas pelo que o percebiste, a casa do Toy, eu não me lembro de como é que era, mas o saquista acompanhava o dia-a-dia dele. E queres ver qual era o dia-a-dia dele? O dia-a-dia dele variava em beber e frascar logo tinto ao pequeno almoço, não é verdade? E abordar crianças na rua, porque olha bem o que há aqui. É o Toy? Sim, é o Toy. É o Toy vestido de angolano ou de africano, não sei. Mas como estás aqui a ver a abordagem dele, para uma criança é um bocadinho estranha. A reação da criança é pelo menos normal. Eu teria a mesma. Ele estava lá o quê? Um isqueiro? Não sei, apareceu um isqueiro, por acaso, e apareceu um isqueiro daqueles cigarros eletrónicos, estás a ver? Com um xerapedo. Mas continuando, para tu veres como ele tem assim, muito jeito para crianças mesmo. Mostra, mostra. Mais nada. Mais nada. Mano, foda-se o que é tão do Toy, caralho. Mano, eu não sei que real isso é este, mas eu tenho a certeza que esse é o meu relato de show favorito. E esse é o meu relato de show favorito, sabes porquê? Porque eu também gosto de romance. Eu amo-te. Classe, caralho. E é assim que se faz. Crianças, é assim que se faz. Quando vocês estiverem com a boca cheia de carne à lentejana, digam ao vosso parceiro sexual que o amam. E será bastante sexy e atraente. Eu prometo-vos. Pronto. Agora que vimos este reality show bastante peculiar e estranho, vamos para os mais conhecidos de nós atualmente, que são os Big Brothers, as Casas dos Segredos, etc. Como vocês sabem, passa muita peça por lá. É verdade ou é mentira, assistente? É verdade. Verdade, verdade, verdadinha. Porquê? Porque um dos resíduos para entrar nestes reality shows é teres um cair abaixo de um suricata. Portanto, temos coisas interessantes para ver. Como a mulher, a mulher que, não sei se vocês conhecem uma mulher chamada Bibi, que participou nestes programas, ela basicamente passou-se num deles com o namorado dela da altura, o pai do filho dela na altura, porque ele supostamente a tinha traído, pessoal com quem? Com a Maria Leal. É facto. Não era a Maria Leal que até tinha mentido na sua idade aí? Não sei, não faço ideia. O gajo... A Maria Leal não participou em nenhum programa destes, acho que... Não, mas o gajo namorava por Maria Leal e pensava que ela tinha tipo 30 anos e depois foi-se despoir que ela tinha 40 e tal. Não sei que a Maria Leal fazia umas merdas estranhas que até houve um documentário recentemente, não foi? Tipo, recentemente, há uns dois anos, três... Mas pronto, continuando. Vamos ver qual foi a reação dela aí dentro da casa. Mas logo à noite não me venhas passar a mão na rata, andei no cozinho e pedi para eu ter sexo contigo. Mais uma vez, classe. E até te vou contar mais. Julga-me, cara. Onde é que ele está? E até te vou contar mais. Fora as conversazinhas normais. Tinha fotos da pizza dele com tesão. A ver assim, mostra-me a tua xaroca. Quero comer a tua xaroca e a gaja a mandar o fotos da cona. Tem vergonha nessa puta dessa cara e faz-te um homem de porco do caralho? Foda-se, caralho! Estava exposed, mano. Mas não é exposed, do caralho. Cancelado na altura, mano. Mano, a raiva dela a dizer esta frase, caralho. Vê. Tem vergonha nessa puta dessa cara e faz-te um homem de porco do caralho? Foda-se, mano. Eu não consigo, tipo, deixar de ver esta frase e não dizer... Foda-se, mano. Foda-se. Lavar a roupa suja em direto, na televisão nacional, para toda a gente ver. Que bonito. Bibi, te parece ser uma senhora impecável. Eu quero tanto gravar um vídeo contigo. Sei, eu por acaso gravava na boa. Mas com ela aqui ao meu lado, eu vou aqui a reagir a um vídeo, tipo, a rir-me. Estás a rir do quê, oh porco do caralho? Grande Bernardina. Grande Bernardina. Ela também tem aquela música... Tira a mão da minha xuxa. É, não é? Tira a mão da minha xuxa. Tu estás bem entendendo estas merdas, assim. Pau, sei esta parte. Fotas com a pizza dele com decisão, tiradas na sala dele. Ele com a mão na pizza. Ela vai chocar ela. Não, esta merda não acabou de acontecer. Ela deu a exposada ao gajo. Mano, isto de repente virou casos de família, mano. Pelo que eu entendi, o gajo mandava fotos da pizza para a Maria Leal. Ela veio falar disto no programa, mano. Incrível, incrível. Televisão portuguesa. Parabéns por esta, a sério. A sério. Ei, não é? Acabamos a vida, quer ver até o fim? Quer ver até o fim? A gente é o fim. E eu vivi em casa dele e ela fazia isto ao meu lado. Eu não dormi na cama e ela fazia isto na sala. E eu grávida de 5 meses e ele veio para Lisboa a fazer uma gaja. Não me traiam as vossas namoradas ou namorados, pessoal. Se faz favor. Se faz favor, façam-me esse favor. Já foste traído, assistente. Aham? Já foste traído, assistente. Não. E tu? Acho que não. Tu achas que não? Acho que não. Se fui traído, então fui muito bem traído. Porque eu não sei. Pessoal, nós agora vamos aqui ver uma das melhores concorrentes de sempre. Um reality show. Cátia Paidinha. Pessoal, a inteligência dela é equivalente à de uma pedra. Porque se nós lhes perguntarmos 2 mais 2, elas vão-nos responder exatamente o mesmo. Nada. Vejam só a qualidade cognitiva desta menina. Vamos ver? Vamos ver. Quer só fazer uma pausa para o Fupocodissa? Fala. Cognitiva. Cognitivo, caralho. Nem sabias que essa merda era uma palavra. Que vocabulário que ele usou, meu Deus. Que vocabulário, mano. Agora diz-me o significado, em que todo o significado disso. Vamos continuar. Não. Sim, vás? Cátia. Sim. Diga nomes de países da América do Sul. América do Sul, não sei, vás. Por acaso, não sei. Nenhum? África? Continua a mandar postais. É tudo. Que decepção, mano. Que decepção do povo, mano. Foda-se, mano. É que ela não deve ser única, estás a perceber? Ela vai fazer aqueles jogos do Geoguess, estás a ver aquele jogo de... É o seu Geoguess? O Geoguess, aquele jogo com o Google Point no meio, tipo, num sítio à toita e descobre onde é que estás. Aí, mano. Aí, mano. Ela nisso estava perdida. Ela, isto é amadora, e estava lá, tipo, no Dubai. Só que tenho quase certeza, há muito mais gente assim. Só que ela teve escola, duvido. Não tenho a ti, mano. Pois, por fazer essas merdas na escola. Será que ela está a fazer propósito? Tipo, até algum ponto está a fazer propósito? Vamos já estar a descobrir isso. Não, não, não. Ela não é nenhuma atriz. É burra mesmo? É burra. Sempre que tiver tempos livres, veja o nosso planeta. A Cátia pensa que África é um país da América do Sul. Ah, que piada. Ah, que piada. Não, pessoal, é grave, caralho. É grave. Não, sei o que é pior. Ela ri, mas não percebe ainda. Ela ri e não percebe a piada. Pelo menos é feliz. O Globo deve ficar no Alpendre, onde tem uma ficha e pode ligá-lo à corrente. Onde é que eu posso ligar isto, vós? No Alpendre. Onde é que isso é? Vós desiste dela. Que pode encontrá-lo no Globo. Ela olhou para o Globo. Não vale a pena, mãe. Não vale. Tu viste que a voz fez a ligação da pausa. A voz, tipo, a voz a pensar seriamente em despedir-se por causa dela. Não, não deveria estar aqui, caralho. Eu não sou professor, eu não sou educador infantil. Exatamente, é o que ele vai voltar a pensar. Olha que é o não sei o que é pente. O não sei o que é pente. Putz, olha. Mas eu não estou mesmo a perceber. Eu acho que ele está a procurar o pente no Globo. Peraí, peraí. Há cinco. Exatamente, cinco. Há cinco continentes. Coitadinho, olha, eu estou confiando ela. Olha, meu querido, até o outro ensinar onde é que ficam os continentes e os países. Mano, mano, mano. América conta com dois continentes. América do Norte, América do Sul. Hã? Sim. O gajo acabou de dizer que há cinco continentes. Outro burro. Quantos continentes há? Seis. América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África, Oceania. Verdade, assistente. Pessoal, quero ir em casa, deve ter palmas para a inteligência master do assistente, que ele descobriu outro burro aqui. Que é este aqui. Ele está a ensinar mal a gajo. Ele está a ensinar mal a burra. O burro está a ensinar mal a burra. Oh, puto, são concorrentes de Big Brother, caralho. O que é que tu queres também? Kátia, qual é o maior mamífero terrestre? Pirassauro. Resposta errada. A resposta correta seria elefante africano. Pois é, elefantes gostam daqueles. Não vale a pena, mano. Ela vai ao jardim zoológico e espera ver um t-rex, está-vos a ver. Ela espera ver ali pteronave. Ela sai bué tipo desapontada. Ela vai ver um golfinho. Ah, é um crocodilo. É um megalodolte. Ai, que galinha tão estranha. Qual é o antónimo de bué? É fixe. O que é que quer dizer bué? É uma coisa boa. Não, querida. Bué é uma coisa boa. É uma coisa fixe. Ah, se não tem lógica. Bué da fixe. Isso aí, agora. Eu, bué, quer dizer muito. Beleza, a Teresa é toda tecno-cool e coisas. Ah, pois. Mas o que é que foi? O que é que ela tem na cabeça? Nada, caralho. Não tem nada. Não tem nada. Tem um dinossauro. Ela faz propósito. Ela é uma atriz do caralho. Esquece. Ah, agora já mudaste a tua opinião. Isso é impossível, mano. Já mudaste a tua opinião. Ok, ok. Pois quiserem, faço um episódio só sobre a Cátia Peirinha. Mas temos que continuar com o vídeo. Conhece o time de rãs? Conheço o time de rãs. Estás com o time de rãs? Já participou num dos Bigo Brothers? Agora sei. Ah não, já sabia já. Sabe-se o que é que ele fazia lá? Ah. Ele encantava galinhas. Agora tu encantava galinhas? Como assim, mecro? Como assim? Como assim, mecro? Tu encantava galinhas? Como assim, mecro? Engatava as galinhas? Eu não, não. Fala, vá. Não, não, não. Caralho, brincarinho. Pronto. O nosso ex-candidato a Presidente da República tendo rãs, ele participou já num Big Brother. E vamos ver aqui ele a hipnotizar galinhas. Ele vai tentar hipnotizar as galinhas. Fala, tá? Fala, tá? Pica, 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 pica. Pikachu! METOA! Pica, 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 pica. Fala. Hipnotizou a galinha. Ok. Hipnotizou fantástica. Ele conseguiu hipnotizar a galinha. Pois é, pessoal. Reality shows portugueses há muitos. Eu posso fazer uma segunda parte. Se vocês quiserem. Portanto, deixem o vosso like. Digam aí alguma coisa nos comentários. Que eu posso vir a trazer mais partes. Assisante, percebe que o vídeo ficou fixe? Achei. Tá bem, é isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham bem. Não convido. Sempre despede aqui dos nossos teletespectadores. Beijocas. Beijocas. Até ao próximo vídeo, pessoal. E até lá. Não tomem drogas. E até lá.